Bem-vindo a todos que chegaram aqui neste canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha este vídeo, deixa o seu joinha se gostando, se for útil para você, tá bom? Então, tá aqui, ó, a bifurcação e tem esse galho aqui. Deixa eu ver se dá para melhorar mais um pouquinho aqui, ó. Aí tem esse galho aqui com essa dita varia que ficou aqui, um nó aqui. E o certo seria ter uma outra brotação aqui para formar, né, a copa. Mas aí cresceu e formou aqui nessa ponta. Então, a gente vai aproveitar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a poda e já vamos fazer o enxerto para dar um upgrade aqui na nossa lindona. Por quê? Se a vida, se a natureza lhe der um limão, você vai fazer uma limonada. Porque assim é a nossa vida, né? A gente tem que pegar as coisas e fazer, dar o nosso jeitinho carinhoso, nosso amor, para deixar da melhor forma possível. Então, eu vou cortar aqui embaixo do enxerto, que seria aqui o cavalo, né? Embaixo do enxerto eu vou cortar. Ó, eu acho que vou cortar mais baixo um pouco. Aqui tá bom. Não, aqui tá bom. Corte reto, né, e firme. Deixa eu ficar bem retinho mesmo. Vou cortar mais um pouquinho. Eu deixo o papel aqui para evitar a oxidação, porque o próprio vento faz com que a seiva oxide. Então, eu deixo sempre do ladinho. Vou baixar aqui, para que vocês acompanhem direitinho aqui o que eu vou fazer. Ó, eu cortei. Essa é a bifurcação que eu falo. Ó, eu cortei aqui o enxerto. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa bifurcação aqui no meu enxerto. Vou cortar mais ou menos por aqui, assim. Ó, vocês vão ver aqui. Tem que ser um corte reto e firme. Não pode ser torto, não pode ser serrilhado. Porque senão impede a aderência lá no cavalo. Então, ó, um corte. Deixa eu limpar aqui o estilete. Deixa eu ver se ficou certinho. A gente sempre tem que olhar. Ficou uma beirada aqui. E a gente tem que tirar. Uma beiradinha aqui sobrando. A gente não pode deixar nada que venha impedir a aderência. Pronto. Então, agora ficou retinho. E agora, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso podar também esses galhos aqui. Pra quê? Com essa poda, eu vou estimular que esse galho e este galho aqui produzam novos galhos. Se eu deixar do jeito que está, o que vai acontecer? Esse daqui pode ser que brote. Não tem como brotar se não fizer a poda. Então, a gente vai já aproveitar pra fazer a poda aqui também do galho. Eu posso fazer um lado maior, outro menor, assimétrico. Ou eu posso fazer simétrico. Que seria na mesma direção. Como eles são um pouco distantes um do outro, não vai interferir. Eu vou fazer simétricos. Ou seja, praticamente no mesmo tamanho dos dois lados. Aí eu vou, já vou pegar aqui a cola instantânea pra mim... Ó, já pra selar. E agora a gente já vai partir aqui para fazer o enxerto de fato e de verdade. Ou o enxerto, né? Ou a correção, como vocês acharem melhor. Tá bom? Vamos. Vamos lá. Oxidou, viu? Tá bem branquinho, do jeito que eu preciso, desculpa, pra colocar o enxerto. Vou pegar aqui a cola. Sempre tem que segurar bem firme para que esse enxerto não venha soltar. Ou então ficar distante aqui da onde a seiva vai nutri-lo. E aí ele morre e começa o processo de decomposição. O que é o processo de decomposição? É a podridão. Que a podridão nada mais é do que a ação das bactérias decompositoras, né? Decompondo o material que morreu. Então, vamos atentar aqui para... Para... Então pronto, ó. Já tá aqui. Viu? Poladinho. Então essa foi a solução para esse enxerto, né? Que ela era uma varinha sem ideia. Está aqui lindo, maravilhoso. Agora é só esperar a cola secar para colocar no saquinho para fazer estufinha. Eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Compartilhe, comente, deixe seu comentário aí. Mesmo sendo uma pergunta, uma dúvida. Que assim que possível eu responderei. Tá bom? Que Deus abençoe. E tchau, tchau.